O Estúdio D sempre tem novidade pra você e agora no mês de setembro tem promoção na área, é isso mesmo Marcos? É isso mesmo, nós estamos com promoção nos procedimentos de progressiva. Nós temos progressiva, selagem, nós temos o Botox e a exoplastia. Esses dois últimos, eles não contêm formal, é a base de aminoácidos, então não faz mal pra você. Olha só, são serviços femininos, o que você me falou. Mas e os homens? Os homens também tem aqui no Estúdio D um espaço de barbearia. Nós cortamos o seu cabelo e fazemos a sua barba e além disso também progressiva pra homens. Tem também. Então, quer dizer, toda a família pode agendar pra vir pra cá pro Estúdio D. Os melhores profissionais da região, o melhor atendimento, né Marcos? Vem tomar um cafezinho, vem passar uma tarde aqui no Estúdio D, que fica aqui no Centro Comercial de Alphaville. Qual que é o endereço? Calçada das Violetas 296 no Centro Comercial. O telefone tá aqui na tela de Agende o Seu Horário, 4191-8119. Estúdio D, pra você!